A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Ao longo de alguns programas, temos desenvolvido um tema que aparece em uma obra publicada por um mestre Zen, um monge vietnamita, um ativista da paz, um pacifista, autor de inúmeras obras. E esta em particular se chama Paz é Cada Passo, o caminho da atenção plena. Ao longo das suas páginas, o nosso autor faz um convite para treinarmos a atenção plena, que significa, em linhas gerais, uma maneira simples, e nem por isso fácil, de se relacionar com a nossa experiência. Isso pode ter um impacto profundo sobre as experiências negativas, dolorosas, que encontramos ao longo da vida. A atitude da atenção plena envolve basicamente parar, que não significa ficar imóvel, significa sim sair do piloto automático que normalmente caracteriza a nossa vida. Parar, prestar atenção, tornar-se consciente das realidades do momento presente e não julgar o que está acontecendo como bom, como mal, como ruim e assim por diante. Em síntese é isto, amigo ouvinte. É uma prática meditativa, sim, um exercício mental, podemos dizer, e que você pode praticar, que eu posso praticar, que qualquer um pode praticar. Hoje em dia, há muitos estudos no campo das neurociências, da psicologia clínica, a respeito dos benefícios da prática diária da atenção plena. Está diretamente relacionada a esta prática com a experiência do bem-estar, da resiliência, que é essa capacidade de retomar o curso do nosso desenvolvimento, sobretudo emocional, depois das experiências difíceis e dolorosas que enfrentamos em algum momento da nossa vida. Os traumas, as perdas difíceis, dentre tantas outras experiências dolorosas, difíceis. A atenção plena não é o remédio para curar todos os males, não é essa a ideia. É uma prática, e vamos repetir, que deve ser diária e que se traduz, na verdade, por um modo de se colocar na vida. É sair desse corre-corre, do automatismo das nossas respostas perante as pessoas, perante nós mesmos, perante a vida. Parar um pouco, prestar atenção. Tomar consciência das realidades do aqui e agora. Portanto, sairmos um pouco dessas viagens que fazemos no tempo, em direção ao passado ou em direção ao futuro, porque isso traz muitos desafios, muitos problemas, muita inquietação. E além disso, não julgar, não dividir as coisas que acontecem, os fatos da vida, como coisas boas ou como coisas ruins, são fatos da vida. Isso não quer dizer adotar uma atitude passiva, inoperante, diante da injustiça, diante dos preconceitos, diante dos cenários sociais que exigem de cada um de nós atitudes firmes, não violentas, compassivas e nunca passivas. É um desafio, mas envolve, como dissemos, uma outra forma de nos colocarmos na vida, diante de nós mesmos e diante das pessoas. O livro faz esse convite e, ao longo de três partes, cada uma com seus capítulos, ele nos propõe pequenos exercícios e valiosos de atenção plena, sobretudo através da respiração, segundo a parte do livro, um mergulho no rio dos sentimentos. Na verdade, uma atitude de maior atenção aos nossos sentimentos. E a terceira parte, o engajamento, porque a atenção plena é engajada, representa um compromisso com a vida, com o ser humano, com a sociedade. E algumas pessoas, às vezes, comentam, mas eu já tenho a minha fé, eu já tenho o meu caminho espiritual, por que eu preciso praticar a atenção plena ou qualquer outra atividade dessa natureza? A pergunta revela, amigo ouvinte, um pequeno equívoco que nós precisamos corrigir. O caminho espiritual que nós trilhamos, ele pode ser feito, pode ser realizado de uma forma consciente ou automática. Quantas vezes oramos no automático? Quantas vezes nos dirigimos ao nosso templo religioso, que consideramos um espaço sagrado de uma forma automática, sem a plena consciência de tudo o que ocorre à nossa volta? Será que o nosso momento de oração é também um momento de atenção plena? Porque não são caminhos opostos. A fé, a espiritualidade e a atenção plena. Jesus é um modelo extraordinário de atenção plena, porque quando ele olhava para uma pessoa e era tomado por uma profunda compaixão, ele via a pessoa na sua singularidade, no seu entorno social, na sua condição mais profunda de ser humano, filho de Deus. Jesus não se perdia no processo da distração e do julgamento. Ele se fazia presente em todos os momentos, sem se inquietar com o amanhã e sem se perder nos labirintos do passado. Isso não havia em Jesus. Todo mestre espiritual, autêntico, verdadeiro, agiu e age assim, com atenção plena, consciente de tudo o que ocorre no aqui e agora e não julga. O verdadeiro mestre espiritual, de qualquer contexto religioso, não julga as pessoas. Ao contrário, compreende e acolhe, o que não significa concordar com as atitudes da pessoa e apoiar os seus desvios comportamentais ou emocionais. Mas é, antes de tudo, compreender, acolher e orientar, sem nenhum tipo de julgamento. Portanto, amigo ouvinte, o caminho da nossa fé, em qualquer contexto doutrinário religioso, pede atenção plena. Porque é exatamente a atenção plena que me faz presente diante da minha experiência, na relação com as pessoas, ver o outro, aceitar, acolher, desenvolver um padrão compassivo. Para isto, eu preciso prestar atenção. Sair do piloto automático. Esse é o convite da atenção plena. Portanto, não há nenhuma incompatibilidade entre um caminho e outro. Ao contrário, a atenção plena precisa estar presente no caminho espiritual, qualquer que seja ele. Para praticarmos os valores dos caminhos espirituais, como o amor, a caridade, o perdão, a compaixão, nós precisaremos desenvolver a atenção plena. E, repetindo, estar presente, prestar atenção, aceitar, sair do piloto automático. Estamos repetindo. Isso é muito importante. E o nosso autor, Tishin Atirhan, fala das qualidades da atenção plena ao longo do livro. E, particularmente, há um capítulo chamado Lampejos da Flor, onde isso se revela de uma forma muito sensível. E uma ouvinte muito querida me chamou a atenção para esse capítulo, especialmente porque nele aparece um poema belíssimo e que nós vamos compartilhar com você que nos ouve. Agradeço a essa nossa ouvinte pelo comentário que, de fato, nos chamou a atenção para esse capítulo. Qual a qualidade que está em questão? É essa capacidade da abertura. O que significa isto? Ver as coisas como se fosse a primeira vez. Quando olhamos para a vida, quando olhamos para uma árvore, por exemplo, uma flor, um carro que passa, uma pessoa que atravessa a rua bem ali diante dos nossos olhos, tudo isso parece, amigo ouvinte, mais do mesmo. Uma coisa comum faz parte. E, de fato, essas situações fazem parte da vida. Mas, quando nós começamos a prestar atenção a tudo o que ocorre nessa atitude mental e afetiva, emocional, de prestar atenção com mais cuidado, não é simplesmente olhar, é enxergar. Eu posso olhar uma pessoa que passa ou eu posso enxergar essa mesma pessoa que passa. Quando eu enxergo é porque eu estou vendo num nível mais profundo de algum modo isso é possível. E, neste sentido, não nos referimos tão somente à capacidade neurofisiológica de ver, de enxergar, usar os olhos, porque há pessoas desprovidas desse sentido. É captar num nível mais profundo. Então, a abertura é ver as coisas como se fosse a primeira vez. Há um autor que chama isso de o olhar do principiante. Aquele que está começando a aprender alguma coisa. Tudo para ele é novidade. E, normalmente, tudo encanta. A criança tem esse processo, esse movimento. Quando ela se lança no mundo, ela realiza a experiência de descobrir este mundo. Não é uma tarefa fácil, mas pode ser uma tarefa encantadora. E como é que a criança faz isso? Ela explora o mundo através dos sentidos. Ela não faz isso primeiro com pensamento, porque, segundo os especialistas, e um dos maiores, e um dos primeiros, foi Jean Piaget, grande nome da psicologia do desenvolvimento, da educação, da filosofia numa área específica, que é a teoria do conhecimento, a epistemologia. Piaget era uma figura genial, um suíço genial. E, na sua abordagem, em sua psicologia da inteligência, do desenvolvimento cognitivo, ele nos ensina que, primeiro, a criança desenvolve a inteligência sensorial e motora. São os seus sentidos e são os seus movimentos. o que faz a criança para conhecer o mundo. Ela prova esse mundo, literalmente, tudo leva à boca, a criança não faz isso, para o desespero dos pais e dos cuidadores. Ela pega as coisas com as suas mãos, ela vai explorando o mundo, ela usa o olfato, o tato, a audição, a visão e o próprio corpo, através dos seus deslocamentos, dos seus movimentos, obviamente, que, amigo ouvinte, considerando as condições comuns do desenvolvimento ou normais, vamos dizer assim. E assim, ela se lança no mundo. Ela não usa, no primeiro momento, um ano e meio, um ano e oito meses, ela não tem ainda, segundo o Piaget e tantos outros autores, a inteligência abstrata, para sermos mais exatos. Ela não representa o mundo com a mente, ela abraça esse mundo, ela saboreia esse mundo com os seus sentidos. Os poetas definem isso muito bem. Alberto Caeiro, um dos heterônimos do sempre admirável Fernando Pessoa, costumava dizer, eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo, e amo-a por isso. Poetas sabem comunicar profundamente. No finalzinho da primeira etapa da inteligência sensorial e motora, e no início dessa etapa dois, que é do pensamento pré-operatório, a criança começa a desenvolver praticamente ali o pensamento, que é a capacidade simbólica. Então, o mundo real, o mundo concreto, vamos falar assim, ela passa a representar na mente dela. Ela vai aos poucos se descolando da realidade imediata e concreta. Repetindo, primeiro ela se lança, abraça o mundo, prova, saboreia, se move, se desloca nesse mundo. Primeira etapa. Depois, na segunda etapa, ela vai desenvolvendo o pensamento, a capacidade abstrata de simbolização e representa esse mundo na sua mente. Há uma brincadeira que ilustra isso. Quando você esconde um objeto embaixo de uma toalha, enquanto a criança vê esse objeto com seus olhos, esse objeto existe para ela. Quando esse objeto é escondido diante dos seus olhos, a pessoa coloca debaixo de uma toalha, uma criança na primeira etapa não vai procurar o objeto escondido, porque essa noção de objeto permanente ela não tem ainda, porque isso vai exigir que esse objeto exista na mente dela, além da percepção visual. O objeto existe porque eu o vejo. Não, não, agora, mais desenvolvida, ela sabe que o objeto existe, mesmo que ela não o veja. Isso vai exigir a capacidade da representação, da simbolização e outros conceitos que ele trabalha. Então, já no final da primeira etapa, início da segunda etapa, ela vai se descolando um pouco mais da realidade concreta, ingressa nessa inteligência, nesse pensamento pré-operatório que já é um avanço, mas ela vai numa terceira etapa desenvolver um pensamento lógico, mas ainda é uma lógica concreta, para mais tarde, com mais idade, já em torno da puberdade, desenvolver o pensamento abstrato, no caso, o raciocínio lógico matemático, que é a base da chamada ciência. Uma trajetória linda de desenvolvimento, e que mostra também, eu diria sobretudo, como nós nos relacionamos com o mundo e com as coisas. E aí, o que ocorre, amigo ouvinte? Nós nos tornamos adultos, nos tornamos gente grande, e normalmente perdemos esse contato com o mundo, esse contato sensorial com o mundo, porque um caminho espiritual é também um caminho sensorial, é tomar consciência de tudo, tudo que está à nossa volta, não é se apegar a tudo, é perceber tudo. Então, o nosso caminho espiritual envolve também os sentidos, e as emoções, os afetos, e as relações. Não é uma espiritualidade na cabeça, tão somente, é uma espiritualidade que envolve a mente, o coração, e o corpo. A atenção plena faz um convite, observar o mundo usando o afeto, usando os sentidos, portanto, usando a cabeça, usando o coração, e aí, nós passamos a prestar atenção às coisas pequenas, como uma flor. Aí, nós entramos no capítulo, Lampejos da Flor, ele diz, Quando alguém segura uma flor e a mostra para você, ele quer que você a veja, mas se você continuar pensando, você deixa de ver a flor. Esse é o problema da vida, diz Tichin Aterran. Se não formos totalmente nós mesmos, verdadeiramente no momento presente, deixamos de perceber tudo. Quando uma criança se apresenta para você com o sorriso dela, se você não estiver realmente presente, ou se estiver pensando no futuro ou no passado, ou preocupado com outros problemas, a criança não estará realmente ali presente para você. Eu penso, amigo ouvinte, que isto aqui é muito grave. Como um mestre da sabedoria, como um meditante, ele convida algumas reflexões. Prestar atenção a um sorriso. A gente não pode perder essa capacidade. Eu diria melhor, a gente não merece perder essa capacidade. O caminho espiritual ou o caminho da atenção plena, a capacidade de se fazer presente, no aqui e agora, envolve perceber o sorriso de uma criança. Terá sido isto que levou Jesus naquele momento exato, em que alguns desejavam afastar as crianças, que ele disse, deixai que venham a mim as criancinhas, porque o reino dos céus pertence a elas. Bom, eu acredito que ali Jesus não se referia a uma criança no sentido biológico, no sentido da idade cronológica. Jesus se referia às qualidades de uma criança, aqueles, portanto, que se assemelham às crianças. E por que isto? porque a criança sabe viver assim, tem o olhar que saboreia, tem a percepção do mundo sem se inquietar com o passado ou se preocupar com o futuro. E volto a dizer, amigo ouvinte, quando uma criança consegue seguir o curso saudável do desenvolvimento, eu não estou me referindo a crianças traumatizadas e que passaram ou passam por situações de desrespeito e de violência. esse é um outro capítulo lamentável. Nos referimos aqui à criança que consegue desfrutar das experiências infantis, isso é direito de uma criança. Quando isto não ocorre, a sociedade está em falta, está falhando. Então, a atenção plena de alguma forma nos devolve essa capacidade infantil, aspas, de prestarmos atenção às coisas que acontecem, o sorriso, a flor, o pôr do sol e tantos outros fatos que marcam a nossa vida. O autor prossegue. A técnica de estar vivo é voltar-se para si mesmo, para que a criança apareça como uma realidade maravilhosa. Então, você pode vê-la sorrir e envolvê-la em seus braços. Então, ele vai compartilhar conosco um poema escrito por um amigo dele que morreu com 28 anos de idade, muito jovem, em Saigon. Depois da morte desse amigo, as pessoas encontraram inúmeros poemas lindos que foram escritos por ele e Tristinha Terran ficou admirado quando leu esse poema em particular, com algumas pequenas linhas, mas muito bonito na expressão dele. Diz assim, de pé em silêncio ao lado da cerca, você sorri seu maravilhoso sorriso. Fico sem palavras e meus sentidos se enchem com os sons da sua linda canção. Sem começo e sem fim, de mãos postas, eu me curvo reverenciando você. E quando eu li, eu então me perguntei, esse você refere-se a que ou a quem? Vamos lá, amigo ouvinte. De pé em silêncio ao lado da cerca, você sorri seu maravilhoso sorriso. Fico sem palavras e meus sentidos se enchem com os sons da sua linda canção sem começo e sem fim. De mãos postas, eu me curvo reverenciando você. Eu acho que a primeira imagem que vem à nossa mente, isso ocorreu comigo, é a imagem de uma pessoa, mas não. O você se refere a uma flor, uma dália, porque naquela manhã, ao passar por uma cerca, esse amigo viu de maneira muito profunda aquela florzinha e tocado pelo que via, parou e escreveu esse poema. Então, Tichinha Terran comenta, eu gostei muito desse poema. Talvez você pense que o poeta era um místico, porque sua maneira de olhar e ver as coisas é muito profunda, mas ele era apenas uma pessoa comum, como qualquer um de nós. Eu não sei como ou por que ele conseguiu olhar e ver desse modo, mas é exatamente assim que praticamos a atenção plena. Tentamos entrar em contato com a vida e olhar profundamente enquanto bebemos o nosso chá, andamos, sentamos ou fazemos um arranjo de flores. O segredo do sucesso é que você seja quem você realmente é e quando você é realmente quem você é, pode ter um encontro com a vida no momento presente. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. e aí